O Elias, olha só, olha esse lance, canetou o Elias, ele foi levando, olhou pra frente, que enfiada de bola, hein? Que enfiada de bola pro Janderson que foi derrubado, PC Oliveira! Pênalti muito bem marcado e a expulsão é corretíssima também. A falta é um carrinho por trás, um carrinho duro, mas mais do que isso, ele é até... Já o PC completa, cobrança de falta, Janderson, perna à direita!